Episódio passado, a melhor coisa que poderia acontecer, aconteceu. O Lucas fez o seu primeiro gol pela seleção brasileira. Foi um jogo contra Cristiano Ronaldo, contra Portugal. E ele abriu o placar logo no início com um bonito gol. E tem mais, tá? Depois enfrentamos a Croácia e, novamente, ele balançou as redes. FU GOOOOOOL! Brasil! E pra esse episódio, prestem muita atenção, rapaziada. Talvez, talvez, teremos aqui uma convocação para a Copa do Mundo. Então, eu vou pedir o seguinte. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque Luquinhas, mais conhecido como El Bigodon, pode estar indo pra Copa. Imaginou isso, cara? Imaginou isso, mano? Meu Deus do céu, vai ser incrível, né? Mas vamos lá. Temos o Vasco da Gama, que vive uma turbulência na vida real. Não tá fácil, Vascão. Vive há 20 anos, na verdade, mas cada dia que passa, temos notícias horrorosas do Vasco. Mas, enfim, Vasco e Criciúma. Criciúma e Inter também. Primeiro, a gente vai pegar o Vasco. O Vasco também não tá bem no campeonato aqui. 16ª posição, saiu da zona de rebaixamento. E o Criciúma tá lá, né, gente? Lá, ó. Lá no topo. Respeita o Criciúma, Dortmund. Vamos ver como é que o Criciúma vem pro jogo. O Lucas está descansado, que é ótimo. Éder na esquerda. Kaiser e o Candelo. Sabe o que é engraçado agora? O Tenkat... Ah, Tenkat. Ah, Tenkat. O Kaiser sempre foi o titular, temporada passada, e ele jogava muito. E aí, o Tenkat insistia no Viseu. Essa temporada, ele deu várias chances pro Viseu, e o Viseu tava melhor que o Kaiser. Mas agora o Kaiser tá jogando mais que o Viseu. O Tenkat é tudo ao contrário aqui, velho. Mas tudo bem, faz parte. Deixa eu ver o Vasco aqui, ó. Paie ainda está no Vasco. Tem o Adson também. Mano, os caras tão com praxedes no titular. Um icon de terceiro zagueiro ali, junto com o João Vitor e o Rojas. É, o Vasco, né, mano? O Eric Marcos na frente. Isso me deixou um pouco assim, né? Tipo, o Eric Marcos lá na frente. E vamos lá, hein? O Vascão começa. Já pensou o Maicon já erra aqui? Não. Tocou bem pro Piton. Ó, o Eric Marcos ganhou. Ó, o Vasco vindo pra cima com o Adson. Que isso? Não. Não. Não, não, não. Três minutos de jogo. O Vasco faz um a zero. Cara, começou o jogo, eles foram e fizeram. Aí eles deram sorte aí, ó. Uma briga pela bola e também o Adson acertou um chutaço, né? A impressão que deu era que o Adson ia chutar com a perna esquerda. Se liga, primeiro o Eric Marcos ganhou na sorte. Ó, parece que ele ia chutar com a esquerda. De repente, ele vai pra direita e acerta o gol. Mas calma que tem jogo. Vamos lá, Criciúma, passei errado. Calma, calma, deixa eu sair. Ué. Eu pensei que a bola era nossa, pô. Não era pra ter deixado sair, não. Boa roubada. Caramba, mano, fui girar essa bola. Deu certo ainda. A bola chegou aqui. Já toca. Isso. O Criciúma quer vir rápido. Ô, louco. Bola bate, rebate e volta pro Vasco. Estão com uma sorte daquelas. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da... O Paezinho já deblou primeiro. Cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fecha o Puma. Tem dois. Só não faz falta nem pênalti. Isso. Vambora, vambora. Tá sozinho lá o Eder, mano. Vamos escapar por aqui. Caramba. Fiquei sem saída aqui, velho. Sofriu a falta, né? Fiquei sem saída. Ninguém se aproximou, né? Eu queria passar pro Eder, mas ele ficava se escondendo. E aí o Luquinha usou experiência. Pouca experiência, porque é jovem, né? Mas foi na Esperica ali pra conseguir essa falta. De novo, ó. Tem que se apresentar pro passe. Vambora, vambora. Vamos pegar. A gente conseguiu passar pelo Eric. Ô, louco. Da onde que saiu esse carrinho? Essa vontade toda. Tá maluco. De novo. Criciúma rouba a bola. Bem, bem. Kaiser, Lucas. Vai tabelando. Boa chegada. Vai, Eder. Se manda, Eder. Ele faz o... Nossa, mas cruzou mal. Cruzou mal demais. De novo, Criciúma. Não, joga embaixo. Boa. Isso. Tá mandando a área. Ele segura. Boa bola. Soltou. Lucas. Conseguiu escapar. Ah, sobra deles, velho. Olha o Vasco tá fazendo o jogo da vida deles. Parece que tão jogando uma final. Sem zoeira, mano. Parece que tão jogando uma final. Os caras tão numa raça alucinante. Vamos ver se o Criciúma consegue um empate pelo menos no segundo tempo. Já vai vir a marcação. Já vamos soltar. Não, é por baixo, velho. Cruzamento. Tira. Bola pro Lucas. A gente deu um toquezinho. Vem aqui. Ah, mano. Olha o Kaiser. Lucas conseguiu devolver. Mano, vocês tão vendo a marcação? A gente consegue. Vai bater de esquerda. Bateu firme. Não entrou. Que pena, velho. Cara, melhor chegada. Finalmente a gente conseguiu entrar na área dos caras. O Vasco tá fazendo o jogo da vida. Parece que tão jogando uma final, como eu disse. E é isso. E aí, na base do lançamento. Tenta ganhar aqui. Toque errado. Toque errado. Recuperou uma bola. Forçou, né? Forçou lá com... Vai, vai, vai. Cadê o Kaiser? Fechando aqui. Saíram direitinho. Lucas Piton. Boa roubada. É agora. Vamos pro empate. Não. Não joga atrás. Mandou lá na frente. Gingou. Olhou pra área. Calma. Calma, gingada. Tenta chegar no fundo. Vou tentar cruzamento de esquerda procurando. Kaiser Piton tirou. Ah, era tua, filho. É final do jogo. A torcida do Vasco faz a festa que dificilmente o Criciúma vai conseguir empatar essa partida. Vamos lá. O time tá jogando pra trás. Toque errado. Vai embora. Vai embora, Blazer. Vai embora. Ai, não foi na dividida. Cara, tirando o pé dos jogadores. Final de jogo. Criciúma perde pro Vasco. Ele gol no início custou caro demais pra gente. O Vasco foi melhor. Se defendeu bem. Não deu. E bom, o Flamengo tomou de 4. Então isso foi ótimo pra gente. Vamos ver como tá aqui? Porém, o Corinthians agora chega na ponta com 24 pontos. Vai ficando bem embolado ali do quarto ao primeiro, tá? Corinthians 24. Criciúma 24. Flamengo 23. Galo 22. Até o Cruzeiro ali com 21, né? Vencendo uma, pode virar líder. E o Vasco dá uma subidinha, né? Sai da décima sexta, vai pra décima quinta. A gente vê uma queda de rendimento do Criciúma. Só pra você ter uma ideia, a gente tá seis jogos sem vitórias, tá? A última vitória foi no dia 16 de maio contra o Sport Recife 1x0 lá. Desde lá, o Criciúma só perdeu ou empatou. Então assim, alerta vermelho. A gente tinha uma gordurinha ali na primeira colocação, a gente tava muito bem. Mas agora tem uma queda de rendimento do time e vem afetando forte, né? Porque a gente não consegue vencer. E agora a gente vai pegar o Inter. Será que a gente vai reencontrar a vitória? O Inter tá na sexta posição, faz um bom campeonato. O Lucas tá um pouco cansado, mas acho que não vai atrapalhar muito. O Kaiser continua titular. Cadê o Viseu agora, velho? E o Inter tem um baita elenco, né? Bom, a bola rolando, hein? Bora fazer o resultado, percebam? Vamos vencer seis jogos sem vitória, rapaziada. Aqui, ó. Passa já, veio forte. Passa errado, mano. Aqui, ó. Vamos voltar. Isso, lá do outro lado, ó. Boa. Vamos trabalhar essa bola como a gente sempre fez. Aí. Agora o time se apresenta. Levanta. Ei, dominou errado. Segurou. É o Criciúma tentando. Vem um cruzamento forte. Que isso, rapaz. Eu não sei se foi... É, foi direto. Éder, Lucas. Já toca no Kaiser. Éder. Levantou. Vem o Lucas. Bateu de primeira. Bonito. Olha o Éder. Kaiser. Ó, a gente tá no meio da área. Tamo no meio da área. Vai vir um cruzamento? Ele segura. Faz o cruzamento. Ah, nossa senhora. Foi na bola. Foi nada, não. Agora a Juíza deu falta. Também não foi nada lá, né? Na verdade ela deu falta para o Criciúma. Então foi falta. Então foi falta, minha Juíza. Vamos jogar aqui no Trauco. Olha o Inter chegando. Boa, meu goleiro. Saiu bem. Aí o Johan. O Johan tocou lá na ponta. O Inter vai melhorando a partida. Cruzamento. Sai, meu goleiro, no soco. É tua. Bola perigosa. Éder. Trauco dá um tapa. Não sei se vai dar para a gente aqui. Eita. Eita, você atrapalhou, meu zagueiro. Vamos ver se a gente acerta o passe agora, né? Aí, ó. Fácil. O Éder deixou para o Trauco. Errou o passe, mano. Quem sabe agora. Finalzinho do primeiro tempo. Candelo. Lucas. Devolve no Candelo. Ele toca na frente. Tem um cruzamento. A gente vai tentar chegar. Tirou ali o zagueiro. Voltou. Opa. Mas foi bem a zaga demais. A zaga do Inter está em cima. Os caras não estão dando sossego. E o Criciúma, mais uma vez, abaixa. Não está rolando aquelas tabelas de meio campo que a gente fazia. O time não está conseguindo. Capa bonito. Boa. Isso. Já sai jogando bem. Aí o Kaiser tocou errado. A gente recupera. A gente está tentando dar um dinamismo para esse meio campo aqui. Escapou no meio bem ali de dois. Mas o time está muito lento. Isso. Isso. Boa chegada. Vem o Lucas. Vai bater. Vai. Tira a zica. Tira a zica. Tira a zica do Brasileirão. Ele faz. Ele resolve. Ele faz o gol do Criciúma. Vamos, pô. Vamos. Tem que confiar. Mano, tem que botar a bola no chão e sair tocando. É o jogo do Criciúma. Mas o Criciúma não tem conseguido fazer isso. Eu falei. Estou tentando dar um dinamismo para o meio campo. Aparecendo. Tocou na bola rápida. Olha como as tabelas saíram. Passe rápido. Kaiser toca bem no Candelo. O Candelo dá um bonito toque. A gente tira do goleiro. Boa chegada do Criciúma para fazer 1x0. E aí ele sabe, né, mano? Kaiser. Lucas. Já vai rolando tabela. Ele olha para o Kaiser dentro na frente. Vitão foi bem. Mas a bola é nossa. A bola é nossa. Não, Eder. Pelo amor de Deus, Eder. Caramba, hein, Eder. Poxa, velho. É de ficar muito irritado, mano. O que o Eder fez ali foi sacanagem, tá? E agora vem o Inter. Não passe rápido também. A zaga fechou bem, hein. Solta a bola, filho. Vai, Eder. Cuidado. Não vai sair com a bola lá, hein. Tchau. Entra o lançamento para o Eder. É, a zaga. Aqui pelo centro está difícil. O Inter está marcando bem. Os dois agregos centrais ali. Tem que ser uma jogada mais pela ponta, como foi o gol. A gente gira. Vai, vai, vai. Que a bola é nossa. Aí, ó. Toque de calcanha. O outro cara errou. Nossa Senhora. Está valendo isso aí. Boa. Soltou no Lucas. Tem um Kaiser no meio. Tem um Candelinho. Candelinho vai na finta. Bateu na trave. Vamos chegar. Bateu em cima do goleiro. Impossível. Meu Deus, o que foi isso? O Candelinho foi linda a jogada. Chutou, desviou. Desvia de novo. Vai na trave. Olha só, o Lucas toma a frente. Eu chutei. Só que a bola foi em cima do goleiro. O Rocher pegou. Caramba, que lance maluco. E aí depois... Ué, pensei que tinha sido escanteio. Acho que o Kaiser tocou na bola e foi pra fora. E agora entrou o Viseu, hein. Vamos ver se o Viseu vai estar iluminado. Tem que marcar. Isso sim. Ai, olha o espaço. Olha o espaço. Cheguei tirando dali, mano. Nossa Senhora. Nossa, o cara ia virar e ia bater, velho. Consegui salvar. Tô marcando aqui. Cruzamento. Foi na trave a bola? Cara, eu fui ver porque meu controle vibrou na hora. Sei lá. Não, o goleiro pegou direto. Lucas. Ah, fui driblado. Caramba, mano. Eles estão com o cara que vão empatar esse jogo. Tem que cuidar demais. Estamos chegando no meio. Não faz falta, senão é gol. Se fizer falta aqui, já era. Olha o... Aí levantou. Não! Pega, goleiro. Finalzinha. Segurar essa bola no ataque. Toca para o Lucas. Toca para o Lucas. Isso. Isso. Olha o Viseu. Olha o Viseu. Segurou. Toca para o Lucas. Vai! 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 Ele faz! Ele faz! É isso! Mais um gol do craque. Bate. Tira do goleiro. No finalzinho do jogo para garantir a vitória. Para a gente voltar a vencer depois de seis jogos. O Viseu foi bem. Segurou bem. Tocou bem para o Lucas. A gente tenta achar um espacinho e tomar. E a bola, mano, foi forte. Ela fez a fuga, mas ela foi forte. Tanto é que ela quicou lá dentro do gol. Lindo! Gol do Criciúma. O Camisa 8 decidindo. Muita gente na frente do Rocher também acabou atrapalhando ele. Final de jogo. A vitória veio. Muito obrigado. Vamos, Criciúma. Vamos. A vitória veio de novo. A gente precisava vencer. E com isso a gente volta a ficar tranquilo na liderança. 27, Flamengo em segundo com 24. Que campeonato brasileiro maluco. E agora, rapaziada? Anúncio da convocação. Todo mundo junto aqui. Equipes para a Copa do Mundo serão anunciadas. Aí, aí, aí. Vamos ver aqui. Gol no começo garante vitória. Beleza. Não tem nada sobre convocação do Lucas. Mensagem. Uh! Você foi convocado! Vamos! Sério, com talento como seu, você acha que tinha qualquer chance de não convocarem você? Eu achava que a gente tinha chance de não ir. Astro do clube. Agora, futuro astro do Brasil. Nos encha de orgulho, parceiro. É isso! A gente tá na Copa do Mundo, velho! Que doideira! Cara, animal. Animal, mano. Animal. Então, é o seguinte, ó. A gente tem a estreia da Copa do Mundo no próximo vídeo. Fiquem ligados. No próximo vídeo, a gente vai ver tudo sobre a Copa do Mundo. Os grupos, os jogadores que foram convocados e outras coisinhas, tá? Então, próximo vídeo. Início da Copa do Mundo. Mas, antes de ir pra Copa do Mundo, a gente tem um compromisso aqui contra o Ituano, tá? Ituano que subiu na temporada passada, tá? Em 14º. E o Criciúma, que voltou a vencer depois de muito tempo. É, o Viseu virou reserva de novo, né? Detalhe que o Ituano tem um time legal, tá? De meio campo ali, ó. Os caras com classificação geral alta, até. Jean-Pierre, 75. Tem o Felipe, 73. O atacante Matheus Cadorini, com 75 também. Enfim. Não podemos dar mole, não. A gente tem que continuar vencendo. E olha, chovendo muito aqui, cara. Espero que não atrapalhe nosso jogo essa chuvinha. Já vem o Lucas. Boa bola no candelo. Kaiser, tabelinha rápida. Agora eu vacilei, né? Dei um toque nada a ver ali. O time vinha tabelando bem. Cuidado, cuidado. Ituano vindo com o Eduardo. A gente chegou pra roubar, valeu. Valeu a pressão. Éder. Éder deu um tapa bonito. Tá valendo tudo isso aí. Nossa. Foi falta no Lucas. Ó o candelo. Lucas. Candelo. Kaiser. Toca no Lucas. Espaço pra bater. Arrubou. Pegou. Um minuto. É artilheiro demais. É artilheiro demais. Ele faz. Um chute rapidinho. Acho que pegou o goleiro de surpresa, né? E o Criciúma faz 1x0. Bora. Bora. Cara, confia no LC8, gente. Vocês falaram no comentário aí, comentário em um vídeo passado, né? Que pra eu continuar com a camiseta 8, que seria da hora, LC8. Realmente, LC8 fica da hora. E o LC8 abre o placar. Olha como a gente fez um fake shot rapidinho. E no que deu espaço, ele já bateu. E tinha muita gente na frente do goleiro. O goleiro não conseguiu chegar na bola. 1x0. Hoje tem que ser elogiado. Tá com a bola, tá no ataque. Lucas já toca no... Kaiser tentou a tabela, a gente não ganhou na força ali. Quase que a gente sai na cara do goleiro, mano. Foi por pouco. Olha o Itoano chegando. Que bolão! Golaço! Que golaço! Caramba, quem foi que fez, mano? Felipe Fonseca. Golaço. O Itoano empata. Um passo errado do Candelo. Pra ninguém. Os caras, ó... Pegaram a gente saindo pro ataque, né? Então tava todo mundo fora de posição. E aí, golaço. Finalizou muito bem. Tudo igual. Itoano. Já empata. Não deu tempo de ser feliz, hein? 1x0. Durou muito pouco. O Heather dá uma lixadinha aqui. A gente faz a finta. Consegue o passe no Kaiser. O Kaiser... Esperamos. Vambora. Ó o Candelo, abriu. Pode vir na área, hein? Vamos tentar chegar batendo. De novo ele! De novo ele faz! Faz! LC8! Faz mais um! Bora, Criciúma! Bora pra cima! Boa jogada pela ponta. A gente sempre se apresenta e se posiciona bem, né? E aí, cara, a nossa finalização é muito certeira. Essa é a verdade. A gente tem uma finalização que é muito certeira. É impressionante. Diga só como ele já chega batendo. E geralmente é gol. Ó o Lucas chegou. Valeu, valeu a briga. Tocou pro Kaiser. O Kaiser consegue passar. Ele ia perder na velocidade e ele tocou atrás. Já se apresenta. Oxe, o Vitão veio rápido, mano. Tem o Criciúma de novo. Ah! Vamos, vamos, vamos que é nosso. A gente consegue botar na frente. Deixou o cara pra trás. Ele consegue se recuperar. Boa! A bola é nossa de novo. Vem tocando o Criciúma. Tá belando. Cuidado, Trauco. Foi boa, mole. Bora lá na ponta pro Éder. Boa jogada. Com a possibilidade do cruzamento na área. A gente segura. Não foi falta não, velho. Teria pênalti, né? Acho que por isso que ele não marcou. Ó o Kaiser. Vamos tocando bem. Tocando bem. Progredindo. Éder tocou. Vai receber de novo. Cruzou. O Kaiser vai chegar. Quase. Tá na Éder de novo. O cara veio no carrinho brabo. Tá valendo tudo isso aí. O Éder consegue ganhar. Faz o cruzamento. Bola vem pro Lucas. Consegue salvar. O passo foi meio ruim. Viu? Eles tão fechadinho, fechadinho. Ó o Candelo. Cruzou. E olha que perigo, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Cruzou. Tira de... Nossa senhora. Tira daí. O juiz apita. O Criciúma consegue mais uma vitória. 2x1. Jogo pegado. Difícil. Mais o LC8. Brilhou. E assim ficou a décima quarta rodada. O Criciúma em primeiro com 30 pontos. O Flamengo ali em segundo com 27. Botafogo em terceiro. E Corinthians em quarto. Bom, olhando a artilharia do brasileiro, o Lucas tá na primeira posição junto com o Maurício, tá? A gente tá numa fase realmente bem artilheira. E a gente vai aí sendo o artilheiro do Brasileirão. Muito bom. E na assistência, gente, tivemos ali o Aranguiz. Quer dizer, o Aranguiz é o maior assistente junto com o Diego Pituca. Bom, e a Libertadores, hein? Vamos lá, ver o que aconteceu aqui. A gente foi eliminado na fase de grupos. E tá rolando ainda, na real, as oitavas de final. Então, tem que esperar pra ver quem vai passar aqui pras quartas. Por enquanto aí, ó. O Flamengo venceu seu primeiro jogo. O Corinthians empatou, então, seu primeiro jogo 2x2. E o Inter venceu seu primeiro jogo de 1x0. E, bom, outra notícia aqui, rapaziada, é que abriu a janela de transferência também. Beleza? Então, além da Copa do Mundo, a gente tem uma janela de transferências aberta. O que isso quer dizer? Lucas jogando Copa do Mundo. Pode chamar atenção de times do mundo afora. Será que vai vir algum time investindo pesado no futebol dele? Vamos descobrir nos próximos vídeos. Então, fica ligado aí, hein? Copa do Mundo vai começar.